Comprometido, esta semana olhamos para o mercado independente dos videojogos, onde o mercado nacional tem vindo a crescer em quantidade e qualidade. E um exemplo disso é o trabalho do Tio Atum e do seu muito aguardado Ridigas. Bem-vindos a mais um Trucos e Dicas, na BTV, não é? Desta vez temos uma coisa especial para vocês, feita em Portugal e um bocadinho independente. Vamos falar-vos de Indies e, neste caso, um Indie específico, que é o Greedy Guns, do Tio Atum. Tio Atum! Nós já acompanhamos o Tio Atum há bastante tempo, se é verdade. Praticamente, eu diria que é quase dois anitos. Talvez mais. Primeira vez que o conhecemos do Tio Atum. Foi num Microsoft IMDF Camp, possivelmente, já para aí há uns três anos. E depois foi começando a mostrar o seu trabalho em Lisboa Games Week. E neste momento, temos preparados para o dia 1 de Setembro, todos nós, usufruirmos deste seu Greedy Guns, que desde já parabéns, está espetacular, está incrível. E vocês vão poder também jogar e, neste caso, ver o nosso colega Rui, que jogou aqui um bocadinho e mostrou-nos também um bocadinho mais do jogo. O Greedy Guns é um Metroidvania style, é um jogo que recordar os tempos antigos, sem perder a jogabilidade moderna, por assim dizer. É extremamente divertido, é difícil, é recordar os tempos antigos, lá está. Os jogos antigos eram difíceis, nós é que não nos lembramos muito bem. Tanto nas arquitetas como em casa. Como em qualquer lugar, é verdade. Portanto, por isso mesmo, temos um desenho muito, muito, muito colorido. Sim. Sempre a disparar, basicamente, vamos estar sempre a disparar no RT ou no Space. Vamos estar sempre a disparar no Space para saltar, no Rato para disparar. Se parece para saltar, é para fazer aquela cena que eu acho que é sempre no Sul. Algo ao Chico. E sim. Mas o game de facto parece uma inspiração de Dragon Ball nesse aspecto. Mas, no início do jogo, começamos a jogar com montes de inimigos, um bocado com preparação. E, afinal, é só um pequeno tutorial sobre o que aí vem e depois é que vamos ver a história. Estamos num ambiente estranho, não é? Sim, basicamente entramos dentro do planeta. Aterramos, temos cargo dos alienistas e começamos a disparar para tudo o que nos aparece à frente. E, basicamente, o jogo é isso mesmo. Andarmos a explorar cavernas, andarmos a explorar portas, caminhos, seja lá o que for, e disparar para tudo. Depois, vamos ganhando outras armas com diferentes estilos. Disparo rápido, lança granadas, lança rockets e tudo mais. E isso até chegamos ao fim do nível, por exemplo. No fim do nível, encontramos então um boss que não podia deixar de ser. E, neste caso, também encontramos aqui um boss que tem uma dinâmica e uma maneira diferente de combater. Vocês poderão ver. Terão de destruir primeiro aqueles globos mais pequenos. E depois... Os quatro de cima. Sim, sim, sim. E depois, continuar a disparar e aquilo começa a ser bem da caótica, bem da luz e vocês não sabem o que é que ando a fazer. É que começarem a ganhar os meus todos. Deixamos toda a audição para vocês e leiam também depois à Novis, 1 de Setembro, na altura em que o jogo sairá. Poderão saber a nossa opinião. Mas, temos mais jogos e indizores também para falar com vocês. Temos um jogo espetacular. O Rui, na altura que jogou este jogo, gostou muito. Foi o Mr. Shifty. É um jogo que acaba por ser um bocado um Hotline Miami, que nós somos fãs. Sim. A banda de setembro é o Hotline Miami, é incrível. A violência, o gore também, isto não deveríamos dizer, mas está muito, muito bonito. Deveremos ter os vinis na nossa casa. Algum dia, algum dia. Mas, no Mr. Shifty, temos que ter a mesma visão do jogo, ou seja, um top-down game, vemos por cima. Mas, aqui, a parte gira é que nós não precisamos sempre de combater contra as pessoas. Nós podemos ver, por exemplo, aqui nesta parte, que o Mr. Shifty atravessa uma parede, porque é o poder dele, é que consegue teleportar-se. Isto é um bocado a misturar super-heróis com o Mundo Hotline Miami. Faz-me sempre lembrar o Heroes, porque o Heroes é que tinha essa questão do Mr. Inamura. Não, o Inamura era o que viajava no tempo. Sim, por isso é que me estou a lembrar do teleporte. Mas, a questão é, ele teleporta-se lá para dentro, distrai os inimigos todos. Quando sai cá para fora, há uma arma que dispara contra eles e consegue limpar os inimigos todos. Exatamente. E isto é incrível. É uma esgabilidade. É uma diferença na esgabilidade. Porque tem que estar sempre numa espécie de uma estratégia do próximo passo e executar muito rápido. Porque não dá-te muito tempo. Há algumas partes do jogo, como vocês podem ver, em que começam a surgir inimigos por todo lado e tu não tens assim muito tempo para fazer essa estratégia. Não dá-te sequer para atacar. Não dá-te sequer para atacar. Há muitos inimigos e não é uma questão de ataque. Temos nós é que perceber como é que vamos fazer este plano. Temos ainda mais um jogo, que acaba por ser uma espécie de DLC do Shovel Knight, do Cavaleiro da Paz. Não da Paz. Da pá. Mas neste caso somos um enviado da morte. E a parte chique deste jogo é que isto é um jogo completamente... Apesar de ser um jogo completamente novo. Porque apesar de... É uma perspectiva diferente. Sim, é uma perspectiva diferente. Os mundos são diferentes. Os inimigos são diferentes. Os inimigos, os bosses. Os bosses são diferentes. Os inimigos em si são o mesmo género inimigo. São os mesmos inimigos. Vamos encontrar no longo do tempo. Mas a esgabilidade desta personagem é muito mais divertida. Eu pelo menos achei isso. Enquanto jogamos na terra difícil. Este continua a ser difícil. Mas este dá-nos mais possibilidades em termos de ataque, em termos de salto. Cola-se às paredes. E isso é extremamente divertido. Tem um ar, parece que mais moderno, de qualquer forma. Parece mais fighting style, moderno, do que propriamente o Shovel Knight. E no futuro, vamos passar pelo próximo episódio em que vamos vos falar não do moderno, mas do pós-moderno. Em que vos falamos do futuro e do que para aí vem. Não percam. Tchau, tchau. Para a semana, o Truques e Dicas fecha mais uma temporada a olhar em primeira mão para dois dos mais aguardados videojogos. Destiny 2 e NEC 2. Não percam. Destiny 2 e NEC 2. A CIDADE NO BRASIL